Música Acordar cedo para garantir a melhor visão do desfile de 7 de setembro. Às 5h30 da manhã o sol nascendo e já tinha gente chegando na esplanada. A estimativa da Polícia Militar do Distrito Federal é que 30 mil pessoas vieram até a esplanada dos ministérios para participar da festa da independência do Brasil. As 20 mil pessoas que chegaram cedo ainda conseguiram pegar lugar na arquibancada. Quem chegou depois teve que enfrentar o sol, mas nem por isso a animação foi menor. Muito animada, a gente sempre viu pela televisão, a gente queria conferir de perto e dar a oportunidade das minhas filhas assistirem, delas conhecerem o desfile de Brasília. O sol hoje estava judiando, mas vale muito a pena. Marcela e as amigas vieram de Belo Horizonte para ver a arquitetura de Brasília. Aproveitaram para ver o desfile e, claro, tirar selfie. A gente sabe que é um momento cívico marcante de Brasília, né? E lá em Belo Horizonte a gente tem esse momento, mas a gente queria ver como é aqui o marco da cidade mesmo. Lucas veio da Áustria para conhecer o Brasil. Soube que hoje era um dia importante para o país e quis ver o desfile mais de perto. Muito interessante. Diversão para todas as idades. Eu gostei, foi dos militares da Marinha. Eu amo o Brasil! 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 Eu amo o Brasil!